O vício do futuro Gostaria de não sentir a alma estremecer, de não me importar, de não me comover, que o mundo fosse justo, que as pessoas fossem boas, mas não há luta e nem luto, nem presente, nem futuro, não há como escapar. Como o povo que me enreda, o ar que asfixia pode salvar, o vício dos vícios. É a política a me escravizar, é a injustiça que me desperta, lavando os meus sonhos com sangue, a certeza de que não tenho força, não tenho voz, não tenho corpo, nem sei se existo, mas os gritos de dor que ecoam no meu ser, ecoam num silêncio negro, num silêncio vazio, num silêncio profundo. E eu, que não tenho voz, não tenho corpo, não tenho força, tenho o coração e a moral, Por onde eu passar, sorrindo ou chorando, ei de limpar o caminho, ei de apagar o mal, ei de expulsar a injustiça, ei um dia de assistir o fim de toda a dor, a chuva, o sol, um choro melodioso da vida que se renova, o gargalhar, os gritos, a molecada correndo, pulando, empinando seus papagaios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada E aí